E pra começar nós vamos relembrar um carro que marcou época, pois é, nos anos 80, gente. Lembra do Escort? Acompanhe com a gente essa super reportagem que tá deixando aquele gostinho de saudade. O Ford Escort, carro que foi objeto de desejo dos jovens nos anos 80, completou 35 anos de lançamento no Brasil. Além da carroceria inovadora de dois volumes e meio, com frente em cunha, faróis retangulares, janelas amplas e traseira curta, ele se destacava pela agilidade e economia. E ficou famoso principalmente na versão esportiva XR3, que oferecia a opção conversível. Lançado no Brasil em 1983, o Escort foi o primeiro carro mundial da Ford e marcou o surgimento dessa tendência, que buscava o compartilhamento de projetos e componentes para reduzir custos. Durante os 20 anos que foi produzido, ele trouxe seguidas inovações para o mercado. Quando chegou ao Brasil, o Escort já estava na terceira geração na Europa, onde fez grande sucesso, equipado com motor transversal, tração dianteira e suspensão independente nas quatro rodas, calibrada para o mercado brasileiro e tinha um tamanho compacto de 3,97 metros. Na época em que ainda não havia motores flex, o Escort oferecia as versões a álcool ou gasolina, modelos 1.3 e 1.6. O desempenho econômico, a direção leve e agradável e a ampla visibilidade, além do baixo nível de ruído e o acabamento interno, eram outros pontos elogiados no carro. O Escort foi o primeiro carro brasileiro a oferecer simultaneamente a opção de duas ou quatro portas, e tinha três versões de acabamento, básica, L e GL. A versão guia de luxo chegou depois com vidros e travas elétricas, vidros com efeito dourado, limpiador de para-brisa ajustável, indicadores de desgaste do freio, além do nível de combustível, óleo e líquido de arrefecimento. A versão esportiva XR3 surgiu no mesmo ano e se tornou o ícone da linha, com quatro faróis auxiliares, aerofólio traseiro, teto solar, rodas de 14 polegadas e pneus de perfil baixo, que foi outra novidade em carros nacionais. O motor 1.6 com calibração especial oferecia 10 cavalos a mais de potência. A versão Escort XR3 conversível chegou em 1985 e tornou-se o sonho de consumo da época. Em 1993, o Escort chegou à segunda geração, com uma carroceria maior, totalmente nova e interior modernizado. O XR3 recebeu o motor 2.0 com injeção eletrônica e a carroceria antiga continuou a ser produzida na versão hobby, para o segmento de carros populares com motor 1.6, depois trocado pelo 1.0. Em 2000, o Escort ganhou a opção do motor Zetec Rocan 1.6 nacional, até o encerramento da produção em 2003. Atualmente, a Ford usa o nome Escort em um sedã médio produzido na China, que não guarda nenhum parentesco com o antigo modelo, mas também faz muito sucesso. Legenda Adriana Zanotto